E aí galera, beleza? Seguinte, acho que quero falar sobre um assunto muito delicado Tô brincando, nada disso não Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostinha, deixar aí o like, né? De se inscrever, se te ajudei, considera um valeu demais Pode ser dois reais, pode ser um real, não é me engano não Mas tem que ajudar os canais pequenos, cara Porque cada dia que passa, tá mais difícil de crescer no YouTube E cara, o conteúdo que a galera explica, que deixa tanta informação, né? Vai começar a acabar porque o YouTube tá pagando muito pouco, é O YouTube tá pagando uma minharia e não dá, né? Muita vontade de fazer, a maioria das vezes Deixa eu colocar o microfone aqui que tá caindo Não dá vontade de fazer porque, cara, não recebe nada, né? Então, não esqueça de ajudar a galera, tá bom? Você foi lá no canal que você aprendeu a fazer alguma coisa Que você aprendeu, né? Às vezes deixa lá um like, um comentário lá agradecendo, já ajuda o cara Se você quiser ajudar mais, vai lá e deixa um valeu demais, beleza? Só fica a dica aí pro usuário do YouTube, né? Porque às vezes o cara não se liga nisso, né? Mas já dá uma grande força já pro cara Aí o que eu quero falar hoje é sobre um dispositivozinho que minha esposa trouxe pra mim Falou, você é um bosta, você não tem, né? E eu, caramba, você é um bosta mesmo E ela trouxe esse aparelhinho aqui, ó Simples, mas que ajuda muito pra gravar, né? Esse Ring Light, né? Ring Light, na verdade, Ring Light, tô falando errado Tá? Vou deixar o link aí na descrição, tá? Vou explicar aqui como é que ele funciona basicamente É muito simples, né? Aqui ele tem, né? Ele tá na versão quente e fria, tá? Por isso que dá essa tonalidade E ele é pra colocar assim, ó No celular, esse aqui é só um celular que eu tenho um linha a mais de teste Ó, colocou Você tem que deixar a câmera de fora E faz sua selfie Sua, coloca o sinal fora assim, ó Se for aqui do lado de fora Você tem que posicionar ele aqui de uma forma Que Não tampe a câmera, né? Esse aqui já é mais difícil O que tá gravando aí já é um pouquinho mais fácil E depende também da sua capa aí, tá, cara? Vou ligar com a capa, tá? Mas ele vai ficar mais ou menos assim Ele tampa um pouquinho na tela, tal Mas... Cara... Perfeito esse aqui Por que ele é perfeito? Porque dá preguiça de você pegar um trambolho, né? Os Ring Light, né? E ele tem também, ó Outras versões de luz de luz Essa aqui é a fria, ó Cara, hoje eu fui abrir o armário ali Dei uma pau a porrada aqui, ó Tá dando até pra ver aí, né? Essa aqui, ó É a luz quente, tá? Que vai ajudar aí E essa questão dele ser portátil E a bateria Que é o legal, né? E o preço Vintão, né? E quebra já um bom galho, tá? Quer ver, ó Desligar aqui, ó É porque aqui tá bem claro Vou ali no lugar mais escuro E colocar pra vocês verem a diferença, né? Dele aqui Mas só aqui já dá, ó Uma diferençazinha boa Que eu coloquei aqui pra aqui, tipo Pera aí Então só aqui já dá um Aquela luz indireta legal, né? O pessoal aí que gosta mais O pessoal de maquiagem Eu não tenho tanta, né? Tanta coisa assim Mas o pessoal de maquiagem aí Faz uma diferença brutal, tá? Já já eu volto aí pra Pra mostrar ali no escuro ali Com poucas lâmpadas E só ele Então, galera Ele sozinho Ele vai ficar mais ou menos assim Ele dá É porque minha lente aqui É bichão enjoada Ela estoura Ela sempre estourou Tá? Ela é muito enjoada Essas lentes da Samsung Mas se eu ligar uma luz indireta Só um minutinho Se eu ligar uma luz indireta Já dá uma, né? Melhoradinha Se eu ligar outra Aí fica melhor ainda Mas a função dele É jogar mais a luz aqui, né? Daquela puxada aqui, né? Até pra abrir Nossa senhora Me machuquei Foi muito ali Acabei de dar essa porradinha Mas enfim É Ele Ele é bem legal Por ser portátil Deixa eu tirar ele aqui, ó Viu como é que dá uma Dá uma escurecida boa, né? No meu rosto, né? Ele é mais Pra rosto E dá uma diferença Mesmo boa, cara Ele é bem legal E barato Tá? Vou desligar aqui, ó Deixar Uma luz mais indireta Ali, ó Lá atrás Só ela E ele, né? Aí vocês veem que Ele ainda mantém bastante Aqui meu rosto Minha Aqui, ó A parte do meu corpo E deixa Mais ofuscada Aqui atrás, né? E eu achei isso bem legal Queria deixar aí pra vocês Pra quem gosta de gravar Pra quem Vai no YouTube E o bom De novo É a bateria Você carrega ele E pode levar pra qualquer lugar Às vezes você vai gravar na rua Então Eu não faço muito isso Mas tem gente que vai fazer É legal Coloca no bolso aqui Porque ele é pequenininho Deixa eu ligar a luz aqui Porque senão eu vou sumir Tá vendo? Esse é o breu total Então Ele realmente É uma diferença brutal, né? E por tático O tamanhozinho disso Já quebra um galhão Tá? Aqui, ó Vou deixar aqui Apagar aqui pra vocês verem De novo A luz fria, né? A luz fria Ela vai ficar, né? Esse aspecto mais assim E A luz quente, né? Já fecha aqui E aqui a misturada Que dá essa Claridade maior, tá? Então Olha só isso O tamanzinho disso Bem bacana Bem legal Gostei Achei Bem 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 Portátil Ele vem com clipe Opa Deu mal aí Ele vem com clipezinho Tá? Aí eu tinha aqui um tripézinho Aqui desses pequenos Ele Ele só veio ele, tá? Ele é pra andar portátil mesmo Andar no bolso Né? E Ele vem aqui, ó Eu tinha um tripézinho aqui Se quiser colocar num tripézinho assim Né? Já faz uma gambiarra aí E Nós somos da gambiarra, né? Mas Era essa a dica aí Fica a dica Vou deixar aí o link na descrição Não se esqueça de ajudar o canal Se você Se eu te ajudei Compre aí pelo link da loja Que já me ajuda também Tá? Tá aí, ó Bring it right Desses portáteis Funciona bem direitinho Eu, pelo menos, curti Pode ser que você não faça muita diferença Na sua vida Mas É Pelo valor simbólico de 20 reais Que a gente não paga nem um Um x-tudo hoje em dia Tá valendo, né? Muito mais Valeu Obrigado Falou!